Começo por dirigir as primeiras palavras às populações, às vítimas dos incêndios que lavararam na passada semana na Serra do Algarve, especialmente aos residentes nos concelhos de Monchique e de Silves, que viram destruídas as suas casas, as suas propriedades e os seus haveres. As horas difíceis, porque passaram, motivaram a consternação dos portugueses e merecem da nossa parte a expressão sincera de solidariedade e apoio ao lento e difícil retomar das suas vidas. Em segundo lugar, as nossas palavras dirigem-se a todos os operacionais envolvidos no combate aos fogos, sem distinção. Todos os que, com o seu esforço e abnegação, se envolveram neste combate, só poderão ter da nossa parte a expressão de reconhecimento e de gratidão. Uma última palavra para os autarcas destes dois municípios que sempre estiveram onde deviam estar, junto dos seus munícipes, especialmente os que foram particularmente atingidos, e na primeira linha do combate em defesa das populações e dos seus territórios. Um cenário de combate aos incêndios nunca poderá ser um palco de combate político. Por esta razão, entendeu a direcção do PSD não fazer qualquer comentário ou qualquer outro tipo de declaração, enquanto decorriam os trabalhos de combate, consolidação e rescaldo que decorreram na passada semana. A seu tempo, a direcção do PSD, acompanhada pelas estruturas locais e distritais, solicitará aos Presidentes de Câmara, dos municípios direta ou indiretamente atingidos, uma reunião de trabalho para identificar as medidas e outras iniciativas que exijam a disponibilidade e apoio do maior partido da oposição para a rápida e adequada resolução dos seus problemas. Cumpro agora a assinalar o facto de não se terem registado vítimas mortais. Essa deveria ser a situação normal. O que se passou no ano passado foi a dolorosa exceção, que não queremos ver repetida, e que não justifica as manifestações de júbilo e de vitória que registámos em declarações de responsáveis governamentais. Se para o Governo tudo correu bem, o que será então quando tudo correr normalmente? Será de temer o pior. Este Governo não tem a ambição de fazer bem, contenta-se com o mal, sugerindo sempre que poderia ter sido pior. Com estas manifestações, o Governo pretende apenas ocultar o que está à vista de todos. Portugal é já o recordista do maior fogo registrado este ano na Europa, mas também o que tem a maior área ardida. Para começo de época, reconheçamos que não é muito animador. Monchique estava de há muito identificado como o cenário de maior risco. O Governo sabia que era ali que se deveriam concentrar todas as atenções e todo o trabalho de preparação e prevenção. Mesmo em 29 de maio último e em 15 de julho, ocorreram dois focos de incêndio prontamente controlados. Por isso, não havia razões para surpresa nem contextos extraordinários. Ouvimos, lemos e relemos as palavras do Sr. Primeiro-Ministro. E cito, esta exceção, Monchique, confirma a regra do sucesso da operação ao longo de todos estes dias. Não há qualquer deturpação ou descontextualização das suas palavras. O que há é uma expressão infeliz que não é própria de um Primeiro-Ministro. Não se pode atribuir a fatores climatéricos as razões do que corre mal e à boa ação do Governo tudo aquilo que corre menos mal. Tal como não se devem fazer exercícios de comparação com as exceções quando não se fazem com a regra. O que há é falta de recato, humildade e uma grande precipitação. Recato porque a afirmação é produzida no auge do combate ao incêndio. Humildade e precipitação porque apenas começámos a época e não sabemos o que nos espera neste verão tardio que está longe de acabar. É o mesmo recato e humildade que aconselha a não se deixar fotografar e a colocar as imagens nas redes sociais só para comprovar que se está a par dos acontecimentos. É suposto um Primeiro-Ministro, mesmo em férias, estar a par do que se passa no país. A mesma falta de humildade e precipitação se detecta nas declarações do Sr. Ministro da Administração Interna quando declarou ao terceiro dia dos incêndios e passa a citar o que está a acontecer ao longo deste fim de semana é a prova que esse trabalho valeu a pena e que produziu resultados. Viram-se os resultados. A mesma precipitação esteve presente na informação difundida ao final da manhã do dia 6, explicando que 95% do perímetro de incêndio estava controlado. Viram-se as consequências dos supostos 5% de restantes que não estavam controlados. Os mesmos vícios se notam quando o Sr. Ministro enaltece o notável desempenho do Comandante Distrital ou a notável coordenação de meios quando acabara de anunciar a sua substituição e a tardia transferência para o Comando Nacional. Houve uma evidente falta de coordenação e de estratégia no combate aos fogos de Monchique. Houve estratégia de comunicação a mais e estratégia de combate a menos. A mesma falta de humildade se identifica na acusação de apelo ao crime, dos que defendem uma visão diferente da estratégia do governo, nomeadamente quando este desvaloriza o papel da autodefesa por parte dos residentes capazes e conhecedores do território. Como é natural, não nos referimos às pessoas com dificuldades de mobilidade ou de capacidade de reação em situações de crise. Poderia ser uma ideia sem sentido. Mas daí a rotular-se de apelo ao crime vai uma grande distância. Como poderemos ter confiança nos governantes que assim se comportam, em que a soberba e o auto-elogio andam sempre de mãos dadas. Afinal, tudo tinha corrido bem. Uma grande vitória, cito, teria sido alcançada. Não será, pois, de estranhar o apelo do Sr. Presidente da República para que cessassem os triunfalismos. Quando não se reconhecem os erros, dificilmente se poderá aprender com eles. Agora, importa deitar mãos à obra de reconstrução, de apoio aos desalojados e dos que viram as suas terras e animais serem reduzidos a cinzas. O tempo urge e há que evitar prolongar o sofrimento e a privação das populações. Situações extraordinárias exigem procedimentos extraordinários. Que a burocracia não atrase o que se tornou urgente. O PSD está disponível para encontrar soluções, agilizar processos e viabilizar medidas que permitam ultrapassar a atual situação. Já o fizemos num conjunto de medidas e resoluções aprovadas na Assembleia da República durante a última legislatura. Vão no mesmo sentido da proposta de uma Comissão Independente Permanente que o Sr. Presidente da República sugeriu. Se outras forem avançadas, teremos toda a disponibilidade para as analisar e viabilizar. Fazemos votos sinceros para o que se viveu em Monchique não se volta a repetir tão cedo. Uma última recomendação dirigida ao Governo. Concentrem-se mais em resolver os problemas do país e menos em fazer campanha eleitoral que ainda vem longe. Perto está um verão tardio, propício a fenómenos extremos e imprevistos. Saibamos antecipá-los e, sem triunfalismos, evitar que se multipliquem as ditas exceções. Fico à vossa disposição. Se diz que não há uma vitória, e não se explica o governo, gostava de saber quais são, o que é que o PSD tem dentro do combate mal feito, combate ao incêndio, e se a estratégia de retirar as pessoas das suas casas foi ou não uma boa estratégia? Há questões técnicas que eu não vou invocar, a seu tempo, e quando dispusermos de mais informação, nós ao longo dos últimos 15 dias temos estado a coligir diariamente a informação disponível, e é com base nessa informação que temos. Mas reconhecemos que há outras informações. Portanto, vamos aguardar que, relativamente à análise da fita do tempo, possamos identificar alguns dos problemas identificados. Agora, aquilo que, bastamente, já foi invocado por vários atores e especialistas, de que houve falta de coordenação, isso eu julgo que é claramente comprovado, se assim o pudermos dizer. E isso nota-se, precisamente, na passagem daquilo que era um fogo que estava controlado a 95%, e que se transformou naquilo que todos nós vimos. E, portanto, esta transição precisa de ser bem estudada e bem analisada. Temos alguma informação, mas não vamos invocá-la por razões técnicas e dizê-lo que, a seu tempo, e vamos ter tempo para o fazer, poderemos fundamentar com mais acuidade e com maior rigor aquilo que se passou. Agora, penso que tem que ser as instituições responsáveis pela inspeção e pela elaboração do relatório dos incêndios que nos terão que dar essa mesma informação. E a estratégia da retirada de todos os seus lugares, tem muitas críticas em relação a isso? Bom, eu compreendo a estratégia. Agora, há uma coisa que nós devemos reconhecer. O facto de se dar prioridade ao acolhimento de pessoas em risco não dispensa que outras forças que estavam disponíveis pudessem continuar a combater o fogo. Portanto, dizer que as coisas aconteceram assim porque houve uma prioridade que era salvar as pessoas, uma coisa não exclui a outra. As duas são possíveis. E é nesse sentido que eu julgo que essa estratégia poderá ter falhado. Agora, julgo também que tudo o que é salvar vidas é aquilo que é normal. Ou seja, em qualquer país civilizado, quando existem riscos, as pessoas são sempre o objeto privilegiado de salvação. E de salvamento, neste caso. Agora, isso não implica até face à disponibilidade dos meios que se secundarize o combate. digamos, à própria e à preservação da própria floresta. E, portanto, não vejo que definir uma prioridade que implique o abandono de todas as outras. Portanto, e é isso é que faz parte da estratégia. Portanto, não houve falta de meios. Reconhecidamente, houve uma concentração de meios em alguns casos até que não foram devidamente utilizados. E, portanto, não vemos razão para que se tivesse concentrado só. até porque quem faz digamos que a evacuação das pessoas em risco não são os mesmos operacionais que fazem o combate ao incêndio. Eu não sou especialista e não vou porque, na verdade, esta é uma declaração essencialmente política. mas há algo que nós reconhecemos. Ou seja, que para os pequenos fogos após as primeiras ignições nós conseguimos responder de forma adequada relativamente a isso. E é isso que tem acontecido na maior parte dos casos. Quando esses fogos ganham uma determinada escala onde é necessário maior planeamento, maior capacidade de previsão e maior coordenação de meios aí tendemos a falhar. E, portanto, vamos ter que perceber porquê é que falhamos. Não tenho nenhuma solução nenhuma resposta adequada para isso. Agora, quando passamos a escala, aí começamos a ter dificuldades. E isso só pode ser planeamento e estratégia. Não vejo outra razão. Eu não considero apenas estranho que, estando reunidas as condições para fazer passagem ao nível 5 com a intervenção do Comando Nacional no sábado, isso só tenha sido feito na terça-feira. E não foram invocadas razões para que não... Enfim, porque é que foi atrasado essa passagem. E, portanto, esse é um dos pontos que nós gostaríamos de ver esclarecidos porque mesmo o porta-voz invocou razões que não explicitou e, como tal, ficamos a aguardar que explicitem quais foram as razões de, havendo condições, embora também aceitamos a ideia da gestão flexível desses níveis, mas, havendo condições e, havendo risco, porque é que não se passou logo para o Comando Nacional logo a partir de sábado. Eu não quero utilizar o termo porque, como volto a dizer, vamos falar com base em factos e vamos falar com base em informação fidedigna e devidamente apurada e comprovada. Nessa altura, logo veremos se há negligência ou não. O que é que existe também que está disponível para encontrar condições ou as soluções têm que passar para o único órgão onde nós podemos, obviamente, colaborar, que é a Assembleia da República. Somos o partido da oposição, não temos capacidade de decisão sobre, digamos, os aspectos operacionais. Agora, a nossa disponibilidade é para encontrar soluções. Podemos já e já apresentamos soluções. Na última sessão legislativa há várias resoluções e iniciativas, nomeadamente aquilo que o Sr. Presidente propõe, já havia da nossa parte uma proposta relativamente ao observatório. Pode-se dar uma outra configuração ao observatório? Pode, tudo bem, cá estamos para analisar isso. E há de haver outras propostas que nós estamos dispostos a analisar. Como é que é essa configuração? Que a Sessão pede a verificação para a nossa instituição? Não na plenitude das suas características. E, portanto, se for necessário, com base no diploma que já está promulgado, fazer retificações, para adequar aquilo que o Sr. Presidente da República entende como mais necessário, nomeadamente torná-la uma comissão permanente no âmbito da Assembleia, nós estamos disponíveis para o fazer. O Sr. Presidente, sentou-se uma declaração muito nas tendências de comunicação do União Europeia. Gostava de ter o Primeiro-Ministro mais cedo no Teatro das Operações? Não, não precisava. Não precisava de estar no Teatro das Operações. O Primeiro-Ministro não precisa de ir sempre ao cenário de combate ou ao Teatro das Operações para resolver problemas. O Primeiro-Ministro não resolve problemas nenhum. É necessário que esteja ligado, como é natural, que tenha conhecimento do que é que se está a passar. Mesmo o próprio Ministro está a administração. Quer dizer, é por isso é que eu digo, e disse-o logo no princípio, que não pode haver aproveitamento político do cenário das operações. Ora bem, a oposição não o fez e nós tivemos o cuidado de não o fazer. Era bom que o governo também tivesse adotado o mesmo esquema, embora tendo poder de decisão e poder de intervenção tivesse que estar perto, como é natural. O Conselho de Estratégia Nacional já tem elaboradas algumas propostas ajudado, tem avançado com alguma matéria neste ano? Nós estamos a trabalhar no âmbito do Conselho Estratégico Nacional, precisamente, por isso é que está aqui a presença do Dr. Luís Paes Sousa, que é o coordenador da secção temática da proteção civil e da segurança. Precisamente, temos estado a trabalhar sobre isto. E é óbvio que muito daquilo que nós vamos observando, a informação que fomos recolhendo, vai ser útil precisamente para estruturarmos uma estratégia de tomar medidas e de propor, digamos, aos portugueses, medidas que possam dar maiores garantias do que aquelas que têm sido registadas atualmente. propostas que não têm tratado assim, ou seja, é que eu já tinha permitido apresentar um propósito para a Polícia e para a Saúde, agora, se você acha uma técnica que não tem, é melhor este tratado? Embora isto não me diga respeito à... Mas vou-lhes responder. As propostas do Conselho Estratégico Nacional estão prontas, quer no domínio da saúde, quer no domínio da justiça, quer no domínio do acesso ao centro superior. Já foi apresentada uma outra no domínio da política de infância. Isto ou mais, temos todas elas planeadas e calendarizadas. Houve, entendemos como conveniente que a parte da área da saúde se tivesse começado precisamente com a intervenção do Sr. Presidente do Partido, Dr. Rui Rio, que o fez. No caso da justiça, o documento está pronto, está a circular entre, digamos que, vários atores, precisamente para que nós possamos também recolher algum consenso sobre essas mesmas medidas e com o início, digamos que, com a rentrée, como se estima a dizer, iremos apresentar todos esses documentos.